Pois é, pessoal, que tristeza, hein? Parece que estamos vivendo mesmo a geração dos pais e mães de PET, hein? A justiça está decidindo agora se PET dá direito à pensão alimentícia. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, Helcorpse e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos entender esse caso particular, depois a gente fala sobre as implicações jurídicas e na ética libertária disso, né? Então, o que aconteceu? Um casal lá em São Paulo morava junto por um tempo e comprou um cachorro nesse tempo que eles estavam morando junto e se separaram. E aí o que aconteceu? A mulher ficou com o cachorro, como é tradicional lá, a mulher fica com tudo na separação, né? Só que segundo ela, o cachorro dá muita despesa, o cachorro tem que comprar ração, tem que fazer tratamento e coisa e tal. E daí ela entrou com uma ação na justiça de São Paulo exigindo pensão do ex-marido ou do ex-companheiro justamente para o cachorro, né? E ela ganhou na primeira instância. A justiça colocou a pensão de 500 reais por mês até a morte do cachorro e determinou que o homem pagasse 20 mil a título de ressarcimento do passado, né? Aí o homem recorreu e falou, não, isso é um absurdo, não existe previsão legal na lei para pensão alimentícia de cachorro. De fato, se você pegar o Código Civil, tem toda a parte sobre família, fala sobre guarda de filhos, sobre pensão alimentícia, tá tudo definido ali no Código Civil, é tudo lei aqui no Brasil, né? Não tem nada sobre pet, cachorro de estimação, gato de estimação, não tem nada sobre isso. Então, ele alegou que não tem previsão legal desse tipo de coisa, né? Só que perdeu nas duas instâncias. Foi até o STJ alegando a mesma coisa. Olha só, não pode, não tem nada previsto na lei para isso e coisa e tal. O STJ, ele começou a julgar isso no dia 3, mas teve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Belize. Então, tá suspenso o julgamento, a gente não sabe quando vai terminar esse julgamento. E, bom, aí tem um monte de coisa para a gente analisar aqui, né? A primeira coisa, do ponto de vista cultural, eu acho uma besteira esse negócio de pai de pet, mãe de pet, porque a verdade é a seguinte, o pet tá caro? Vende ele, entrega pra outra pessoa. Ninguém precisa ter cachorro em casa. É o tipo da coisa que eu nunca gostei de animal em casa, a verdade é essa. Vende o cachorro, resolve o problema, né? A pensão alimentícia de criança é diferente, porque não tem isso de vende a criança, né? Em tese, você pode entregar pra adoção também, mas é mais complicado, né? No caso do cachorro, entrega o cachorro. Cachorro não é gente, acho que tem que lembrar isso as pessoas, né? Enfim, no final das contas, tá sendo discutido isso daqui. É muito engraçado ver essas coisas, porque o que acontece, né? Logo que teve, na história brasileira, quando teve a instituição do divórcio, em 70, anos 1970, pra quem não sabe, até aquela época você não podia divorciar não, meu amigo. Casou era pro resto da vida, não tinha esse negócio não. Quando começou nos anos 70 a ter o divórcio, houve também, durante muito tempo, a pensão para ex-mulher. Ou seja, quando você se separava, você tinha que pagar dinheiro pra ex-mulher, mas isso daí é por quê? Porque naquela época havia realmente a previsão, ou seja, culturalmente a mulher ficava cuidando da casa, ela não tinha um emprego, ela não criava uma carreira pra ela, então o marido acabava sustentando a mulher. Só que isso rapidamente acabou. Nos anos 90, já começou a ser raro esse tipo de coisa. O que você tinha era pensão para filhos. Então, se o casal teve filho, o marido tinha que continuar pagando pensão, mas não se paga, é muito raro o caso, pode até acontecer, como eu falei, em tese, pensão para mulher ainda pode ser possível, existe isso na legislação. Mas é muito raro acontecer. O que acontece hoje é pensão para o filho. Então, a mulher fica com a guarda da criança, é o mais comum. Quando a criança é pequena, eu acho que isso é realmente importante, a mulher geralmente tem muito mais capacidade de lidar com crianças pequenas do que o homem. Mas, para maiores um pouco, já fica uma coisa mais dúbia, não vejo porque a mulher tem que sempre ficar com a guarda, como é o padrão. Mas, enfim, de qualquer forma, você paga pensão para o seu filho, para a criança. Isso é absolutamente justo. Eu acho que seria injusto você não cobrar o pai, não contribuir com o sustento da criança. Mas, enfim, agora, quando você coloca agora também PET nessa história, a coisa fica muito complicada, porque é aquilo que eu falo. PET não é gente, PET você vende. Está caro o PET, não está conseguindo bancar o PET? Vende, pô, não é uma coisa que... Esse é o ponto central, né? Veja, o que ela está alegando aqui. Como eu falei, na lei não tem nada que indique que exista pensão para PET, não tem isso. O que tem na lei é a questão da responsabilidade civil. Se você deu causa ao prejuízo de outra pessoa, você tem que reparar esse prejuízo que você causou à outra pessoa financeiramente. Então, o que eles estão dizendo é que eles compraram o cachorro juntos, então o cachorro pertence aos dois e não sei o que lá, e no final das contas, como ficou só com ela o cachorro, o cachorro está dando prejuízo, então ele teria que repor, indenizar esse tipo de coisa. Só que, de novo, é o que eu falo, essa lógica não se aplica por quê? Porque cachorro você vende. Ou arranja alguém que queira adotar o cachorro. Tem um monte de gente aí que gosta de cachorro, que quer adotar. Então não tem a lógica de você ter causado prejuízo aí, né? É uma escolha dela ficar com o cachorro. Se ela escolheu ficar com o cachorro, ela que banque o cachorro. Não tem lógica esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo, mas, pelo visto, já teve dois juízes que analisaram isso daqui e deram um ganho de causa para a mulher. Se preparem, o pessoal que junta os paninhos aí, que vai morar junto e coisa e tal, porque nessa geração de pai de pet aí é uma coisa que realmente é complicada, né? Vai acabar tendo que pagar pensão para cachorro. Olha que coisa, né? Enfim. Bom, e do ponto de vista da ética libertária, o que tem isso daqui? Olha só, da ética libertária, essa relação de você sustentar as pessoas é meramente contratual, tá? Você, quando casa, você pode até colocar no contrato de casamento que você vai sustentar os seus filhos ou, em caso de separação, você vai pagar tanto de pensão e coisa e tal. Porque, na prática, pela ética libertária, não tem nada. Ninguém é obrigado a manter ninguém vivo na ética libertária. Parece cruel? Parece cruel. Também acho um absurdo. Moralmente, não tem lógica nenhuma. Mas a ética libertária, ela é mínima mesmo. A ideia toda é que vão se estabelecer regras privadas para tudo que está além da ética libertária. Esse é um ponto que claramente seria decidido. E aí não tem problema nenhum, porque no contrato você vai colocar exatamente o que pode ter aí no caso de separação. Se você vai pagar pensão para as crianças, se você vai pagar pensão para o cachorro, vai pagar pensão para a ex-mulher, para o que for, não interessa. Se está no contrato, preço acordado nunca é caro. Você concordou com o contrato? Assinou o contrato de livre e espontânea vontade? Então não pode reclamar depois. Aí tem que pagar depois. O erro é justamente essa situação em que o Estado cria o contrato para você e você não tem como não escolher. Você acaba sendo preso por esse contrato do Estado que diz que você tem que pagar as coisas e coisa e tal. E embora algumas dessas leis estatais façam sentido, como eu digo, é lógico que é um absurdo os pais não quererem sustentar o filho. O fato da ética libertária dizer que ninguém é obrigado a manter ninguém vivo não quer dizer que isso seja algo moralmente aceitável. Isso quer dizer apenas que isso está fora do patamar da ética. Isso deve ser acordado de forma consensual entre as pessoas. O Estado vem aqui e se impõe nesse negócio de qualquer jeito. Nesse caso dos pais manterem os filhos, eu acho perfeitamente razoável. Mas aí que é o problema. Quando você começa a ter um Estado decidindo tudo por você, você começa a ter coisas desse tipo. Tem que pagar pensão para pet. Daqui a pouco vão inventar o pet rock. Já ouviu falar do pet rock? Que é aquela pedrinha que você tem de pet. Pois é, vão ter que pagar pensão para pet rock daqui a pouquinho, meu amigo. Vai dando trela para esse pessoal estatista para você ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto